Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos algumas informações da versão japonesa do Dragon Ball Sorocan Battle Dessa vez o pessoal pode comentar sobre dois cards que parecem bobinhos, mas não são Receberam aí do canal Awakens de respeito, sabe, potentes Exatamente a Oceanos e a Launch que a gente tá falando Então por conta do banner de Rising Dragon Carnival que tá pintando aí no jogo, já tá disponível inclusive na versão japonesa Não é exatamente esse, tá, eu coloquei aqui só pra ilustrar, essa foi a outra versão Mas na imagem tem elas novamente e aí nos deu a entender, claro, que seria por conta dos seus do canal Awakens Então vamos aproveitar esse vídeo pra comentar sobre cada uma delas E que são cards aí que agora estão muito bons, já eram SSR de qualidade e agora melhoraram ainda mais Então a Launch já é por conta da transformação, então implementaram a transformação nela Meio como a Ribriani, né, a gente vai perceber esse lance aí, Ribriani Int A dinâmica parecida e a Oceanos sendo uma peça muito boa para o Shadow Dragon e também algumas outras categorias Legal, então vamos aproveitar aqui Postei aqui no Twitter a tradução dos cards Então começando aqui pela Launch que é a mais completinha Então esse é o card dela e aqui após a transformação, né, que ela muda de personalidade, né, como a gente sabe e como a gente conhece Então a parada é a seguinte, deixa eu abrir aqui pra ficar um pouco melhor Aí filé Então nós temos a Launch, né, do tipo físico Que já não tinha, na verdade não tinha nem tanto tempo que ela foi introduzida ao jogo Deixa eu até confirmar aqui Ó, Launch SSR Ah, é, na verdade tem tempo sim, velho Porque foi em agosto, ou seja, faz um ano No global foi em janeiro, então tipo, esquece o que eu falei É novo pra mim, né, porque eu consegui, por exemplo, a Oceanos só agora Mas enfim, então um ano depois tem agora o seu do Khan Awakened E Leader Skill, né, outra líder da categoria Peppy Girls, né, 120%, 3G Ki Super Ataque, Supreme Damage, reduz o ataque e defesa do inimigo Mas aqui tá só pelo motivo do card, sabe, por ter que representar essa habilidade Porque na passiva ela simplesmente espirra e muda de personalidade Então aquela transformação que ocorre a partir do momento que o card aparece na batalha, né Como a gente vê aqui por conta da condição Então, chegou ali o turno em que ela tá presente, ela já se transforma Então é o caso que eu falei da Ribriane Int Que pra não conflitar com as outras, né, no caso a Ribriane STR Eles mantiveram com o mesmo nome Só que ela faz a sua transformação assim que aparece Então ela muda e se transforma em Super Ribriane E aí com isso você pode, pelo fato do card natural, ter outro nome Você pode utilizá-las junto Então se no futuro trouxerem outra launch foda pra cacete Vai dar pra utilizar elas juntas, né Porque essa daqui vai ter o nome launch normal E a outra pode ser a launch após a transformação, né, contra a personalidade Enfim, então dá pra fazer esse jogo E, bom, já vou adiantar os links Que é Battle of the Diva, Flea, Metamorphoses, Berserker, The Incredible Adventure, Guidance of the Dragon Balls e Shattered The Limit Então, linkzinhos aí muito bons Tanto pra galera do Dragon Ball Saga Quanto pra galera aí do Pepe Girls Que é justamente essas duas categorias Além do Earthlings e agora Transformation Boost E aí sim, né, após a transformação Que é o que interessa O Super Ataque Supreme Damage Isso vai agora reduzindo bastante Ataque e Defesa do inimigo E na passiva Ela ganha 120% de Ataque e Defesa E, vamos lá 3 de Ki Um adicional de 60% de Ataque e Defesa Uma chance alta de crítico Realiza dois ataques adicionais Cada um tendo uma chance alta De se tornar um Super Ataque Por seis turnos A partir aí da primeira aparição dela Então, tudo isso A partir do 3 de Ki É referente ao momento Que ela aparecer aí na batalha Então, começa a contar Por seis turnos A partir do momento Que ela aparece na sua rotação Então, ganha mais Ki Ganha mais Ataque e Defesa Tem a chance de crítico elevada Tem dois ataques adicionais garantidos E que podem se tornar Super Ataques Então, olha só, velho E não fica por aí, não Ela cela o Super Ataque do inimigo Atacado Se houver outra aliada Da categoria Pep Gals Atacando no mesmo turno Então, se tem qualquer Outra garota aí Dessa categoria Junto com ela Vai ter a garantia De selar o Super Ataque Do adversário Que ela está mirando Que ela vai atacar Então Muito forte, né, velho Legal demais Esse card Esse Dokkan Awakened Então Você percebe que Alguns cards Que teoricamente Seriam bobinhos Ah, pô Peguei a Launch aqui Beleza, né Tá bom Vou deixar aí Não São cards Que tem uma Uma representação Uma qualidade Muito boa Tipo A gente pega Por exemplo O caso agora Do Global A Kayle E Caulifla Base Ah, tá legal, né Bacana os cards Só que o Dokkan Awakened Já veio pra arregaçar O que já estava Estabelecido Então São cards Que tem uma certa qualidade Não tem tanta atenção Mas com o Dokkan Awakened A situação muda De figura Então Cardzinho da Launch Ficou Legal Pra caramba E só pra Pra completar aqui O raciocínio Vamos dar uma olhada Nas animações dela Então Olha só Essa daqui é a animação De transformação Tá Então Ela espirra E Se transforma, né Muda aí a sua personalidade E quem diria Que a primeira transformação Com cabelos loiros Seria De uma garota Na série do Dragon Ball Aqui O seu super ataque Vamos voltar aqui Aqui o super ataque dela Boa E aqui um fato Muito curioso Porque Ela O card Normal, né O card sem a transformação Tem um super ataque Mas você não vai Ver isso acontecendo Tá É meio que um super ataque Com a Transformação Juntas, né Aí Num pacote só Mas É É só pelo motivo Do card mesmo Tá Como Pro card constar Na base de dados Pra ele ser Criado Eles tem que Colocar, né Porque tem aqui A informação do super ataque A passiva Né E Então A animação Também está ali presente Só que não vai ocorrer Porque ela não consegue Mandar super ataque Nessa forma Porque a partir do momento Que ela aparece Já transforma Então É uma animação Que está ali Existe Mas você não vai Ver ela ocorrendo E é o que eu falei Pode ser o caso De trazerem depois Outra launch E aproveitar Essa animação Aí pra ela Ou card gratuito Enfim O que for Né Podem aproveitar Essa animação Que a gente viu aqui Então Mal barato Velho Achei Achei muito curioso Né Esse Esse fato aqui De até juntar O super ataque Com a transformação Né Mais ou menos Então Bacana E Cortesia aqui do Hydrus Essas animações E aí O outro card É da Oceanos E aqui fica Pela Pela tradução Aqui do Meu querido amigo Gabriel Que Disponibilizou Aí pra gente Então aproveitei aqui Já Coloquei junto Pra Informar a galera E Valeu Salve especial pra você Tamo junto Salve Vamos Então A Oceanos Lança o seguinte Também uma sublíder Só que do Shadow Dragon 3 de Ki 120% Super ataque Aumento de defesa Por um turno Causando o Supreme Damage E selando o super ataque Do inimigo Então já ajuda Na parte defensiva Né Com esse Aumento de defesa E na passiva Ganha aí 3 de Ki E 120% De ataque e defesa Olha só que valores Consistentes Né E tem um adicional De ataque e defesa Mais 60% E lança Um super ataque Se o inimigo Atacado Estiver com O ataque e defesa Reduzido Ou seja Estiver aí com Status De ataque e defesa Reduzido E aí você pega Por exemplo Shadow Dragon Você tem lá Você tem lá o Omega Que faz muito bem Isso Não só no super ataque Mas também Na passiva Então já cria Uma situação Ideal Para ela Porque com isso Vai receber mais Ataque e defesa Né O fato do inimigo Estar com defesa Ou ataque Reduzido Então já vai ganhar Esse adicional De ataque e defesa E vai lançar O seu super ataque Adicional Garantido E aí Completa Tendo seu ataque Efetivo Contra todos os tipos Uma chance alta De stun Se o inimigo Atacado Estiver selado Então Olha que bacana Esse lance Como acabei de falar Se o adversário Estiver com ataque Defesa Reduzido Ela ganha mais ataque E lança o super ataque Adicional E a gente já sabe Que no super ataque Ela sela o super ataque Do inimigo Ou seja Lançou o super ataque Selou o super ataque Do adversário Aí vai ter o adicional Caso as condições Óbvias Sejam respeitadas Vai lançar outro E aí como O inimigo já está Com o super ataque Selado Ela vai ter Esse ataque Efetivo E pode Até stunar O adversário Então Olha só Que bacana A construção A junção Das suas habilidades Acaba Favorecendo muito Esse card Dela Então Novamente Se as condições Foram respeitadas E se o evento Permitir Também não adianta Nada querer fazer isso No evento Que não dá Para selar Estunar Ou reduzir Ataque E defesa Mas Se permitir Ela vai fazer Um estrago Muito grande Como é o caso Do Battle Road Então você pode Apavorar legal Aí com ela No Shadow Dragon Ou no Peppy Girls Já adiantando As categorias dela Você pode Utilizar ela Para tirar uma onda Bacana Nesses dois estágios E os links Battle of the Diva Metamorphoses Code Judgment Shadow Dragons E Speed Retribution GT E Shelter in the Limit Então Alguns linkzinhos No caso Shadow Dragon Muito bom Para funcionar Junto com Omega E com os outros Dragões E GT Um linkzinho De Ki Para contribuir E aí tem Um outro lado Voltado Para as garotas Como eu falei Da Launch Que é o Breath of the Diva Metamorphoses Que é um link Que a Ribriani Por exemplo Possui A Launch Como a gente viu Aqui também Tem esse link Então fica meio É o que eu falei Aqui Ela tem um lado Para o Dragon Ball Saga E um lado Para o Peppy Girls E aqui Da Oceanus É a mesma coisa Só que Para o Shadow Dragon Legal Então Cardzinho dela Aqui Muito bacana Até a arte Ficou Ficou legal E para fechar Aqui O seu Super ataque Olha só Vamos dar uma olhada Aqui Tá aí Ó Eu não sei Se mudou Alguma coisa Velho Eu não Eu não Bom Eu tenho esse card Mas não tive a oportunidade De usar ainda Mas eu acho que Eu só não lembro Se esse close aqui Tem Na outra Na outra versão Na outra realidade Mas Eu acho que é a mesma animação Enfim Bacana Ainda mais pelo fato De não ser um card Principal Exclusivo Nem nada do tipo Tá bom Então Se você tem Alguma das duas A Launch Ou A Oceanus Vai poder Fazer um bom proveito Aí Porque são cardzinhos Que ficaram muito bacanas E gera opções Né pessoal Então É o caso aqui dela Pro Shadow Dragon É o caso da Launch Pro Dragon Ball Saga Né Também pro Earthlings Então São É bacana Dar essa atenção Essa atenção Para as categorias periféricas Que não recebem Aí Muito Muita atenção Então Acaba Meio que indiretamente Ajudando E fortalecendo elas E claro Dando um ânimo Para cada uma Para cada uma Para cada uma Dessas diferentes Categorias Então Curti bastante E É É o lance Aqui da Dragon Rise Carnival Tem os cards LR Tem o rate Dobrado E aí Se for Da sua vontade Faça aí Alguns summons Mas Tipo Faltando Praticamente Duas semanas Aí Para Para celebração De De downloads É Meio complicado Fazer summons Num banner desse Mas Enfim Então Tem essa possibilidade E se você tiver os cards Você já pode aproveitar E fazer O Dokkan Awaken Elas Que é através Do Aquele evento Das garotas Justamente Com as medalhinhas Aqui Várias delas Recebem o Dokkan Awaken E aqui A trupe Do JP Não chegou ainda Ao global Bacana Então Desse vídeo é isso Era para comentar Sobre Sobre essas duas Então Se você Tiverem Aproveite E diga aí O que acharam Da melhoria Desses cards E enquanto isso A gente vai Aguardando aí Mais informações Para debater aqui E discutir Sobre As novidades Tá legal? Mas por esse vídeo é só Vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Antes de novo Ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma